E já estamos aqui na cidade de Ipoeiras, Ipoeiras com seus 183 anos, ali fica o Cristo Redentor de Ipoeiras e eu venho aqui para mostrar a feira, a feira de Ipoeiras, vamos ver se tem muita coisa aqui tradicional do Ceará você que está de fora vai poder conferir aí comigo, você é aqui da região, a gente veio lá de Ararandá até Ipoeiras para mostrar essa feira para você, beleza? Confere aí no nosso canal Ararandá Sertão já compartilha aí para o seu amigo poder ver esse vídeo também no Facebook ou no YouTube, beleza? Vamos lá, vamos para a feira! Muito bem, a gente já está aqui, já na feira das frutas, olha só, época de política e estou bem no centro de Ipoeiras já acabei chegando meio que 10 horas da manhã, acho que a gente vai encontrar poucas opções de frutas, né? porque o pessoal já está meio que desmontando, mas ainda tem bastante coisa aqui, viu? tem bastante coisa aqui na feira das frutas de Ipoeiras e eu vou mostrando aqui para vocês, olha aí eu nunca tinha vindo nessa feira, mas parece ser bem extensa, bem grande, o pessoal já vendendo suas coisas aqui olha só, e esse daqui é um tradicional bar, bar aqui da região, né? e o Ceará, quem é de fora sabe muito bem como que é, né? os bares daqui, e a gente está aqui com o nosso amigo, bom dia, tudo bem? Tudo jóia! Qual que é seu nome? Zion! Zion, você que é o proprietário aqui do bar ou está só? Sou! Olha só, o pessoal que é de fora, né? Tem muita lembrança aqui, ó, dessa pinga o que você tem nessa pinga aqui? Quais são, tem com caju aqui? Caju tem todo tipo de fruta, tem lagosta, cambucá, tem raiz de pau, tem imbiriba tem uma com a lagosta aqui? Tem aí, ó olha só que linda, que diferente, viu? o pessoal de fora do Rio de Janeiro, tal, de São Paulo sempre que vem, leva isso daqui pra cá e é tradicional, né? Aqui no Ceará olha só é uma... é a bodega mesmo aqui é chamada bodega aqui do Ceará nossa amiga aqui, simpatia fica também aqui na feira na feira de poeiras isso daí, a gente vai seguindo, mostrando aqui a feira, né? Mostrando os personagens olha só, a opção aqui de pingas, opções de bancas aqui na feira de poeiras valeu, obrigado meu amigo qualquer coisa, qual que é o nome do bar aqui? do bar e lanchonete do Zion bom, do bar e lanchonete do Zion você vai poder tomar aquela pinguinha aqui com o caju, com as frutas até uma lagosta tem aqui, beleza? valeu, Zion, obrigado, tchau, tchau opa, bom dia, tudo bem? Qual que é o seu nome? Mébia ô Léia, o que você tá oferecendo aqui na feira? não é mulher eu não eu tô procurando um marido, mulher, melhor pronto, a Léia aqui, ó, tá procurando um marido aqui na feira de poeiras como que tem que ser esse pretendente, Léia? como que é, solteiro? solteiro, né? tem que tá solteiro, né? mas você tem alguma preferência? loiro, alto? pronto, a Léia ficou tímida, mas a gente vai mostrando vai continuando aí, ó muita gente simpática nessa feira que a gente vai encontrando aqui, ó e a gente segue, segue mostrando todas as opções aqui na feira de poeiras a gente já chegou um pouquinho mais tarde, né? aqui na feira já tá quase no final mas tem muitas coisas aqui pra oferecer e ainda aqui na entrada da feira das frutas a gente encontra essa banca sortida aí com temperos, com raízes com cebola e tá essa senhora aqui oferecendo olá, tudo bem? Bom dia Oi, tudo bom, bom dia qual que é o nome da senhora? é Chaga ô dona Chaga, o que a senhora oferece aqui na sua banca? eu vejo que tá bastante sortida eu vendo cimento de coentro molho caseiro feito de leite vendo mel de abeia óleo de coco azeite momona copaíba gigilinho e vendo também e vendo corante caseiro muito bom o corante feito caseiro mesmo de farinha, de farinha original original, né? olha só pessoal que é do Ceará e vendo um alho maravilhoso muito bom a senhora pode passar os preços aí pra gente pra gente ter uma ideia por exemplo o preço do corante aqui na sua banca eu vendo pacote de 10 reais e de 5 reais e o copinho de 5 e ainda ganho uma colher de brinde muito bom o corante pessoal a gosto do cliente aí muita eva pra fazer chá quais são as ervas que a senhora tem? camomila eva doce wendro espieira santo tem tudo, viu? canela de véi uma coisa uma coisa que eu gosto bastante é esse molho molho ali de pimenta molho caseiro, viu? feito de leite é um molho molho feito de soro de leite qual que tá o preço aí da garrafinha? tem um de 10 e tem um de 15, tá? esse molho é uma delícia com baião de 2, né? também tem torrado pra cheirar, viu? o torrado pra quem é do Ceará sabe muito bem o torrado pra que que serve o torrado? serve pra estalecido dor de cabeça muitas coisas, né? tomou ficou bom e o pano de cocafé também, ó pra coar o café maravilhoso pra gente tomar a gente tá na banca dessa simpatia de pessoa e essas e não deixe de comprar o corante caseiro da chaga, viu? pronto, na banca da chaga aqui a gente encontra quais são essas que são cascas aqui? casca pra fazer garrafada aqui é burana de espim CRPADO de estando aí tem a burana de cheiro pra estalecido tem arueira almexa jotobá tem tudo, viu? todo tipo de é vamos ver aqui acho que isso aqui é jucá ai e tem a baixa de coronha viu? pra dor no corpo jucá pra coluna alcalipe massa do coco babassu que serve pra fazer garrafada pra mulher uma verdadeira farmácia aqui na banca da nossa amiga chaga chaga, obrigado viu? a banca dela fica bem a entrada da feira aqui em frente a lanchonete ali do nosso amigo que a gente já mostrou lanchonete São Domingos você pode conferir aqui tem uma verdadeira farmácia aqui nela aqui na banca dela beleza? vamos seguindo aqui mostrando mais opções na feira de poeiras obrigado Ana Chaga obrigado também bom dia e a gente já vai entrando aqui é já quase no final tô aqui com o nosso amigo qual que é o seu nome, meu amigo? meu nome é Alexandro o Alexandro o que o senhor tá oferecendo aqui na feira de poeiras? nós trabalhamos com queijo mel, rapadura tudo coisa da agricultura certo? certo quais são os preços aqui que o senhor tá oferecendo? o queijo nós no momento tá R$28,00 o quilo certo? certo vou mostrando aqui R$28,00 esse queijo bonito queijo aí artesanal, né Manoel? é isso artesanal feito mesmo na fazenda aqui queijo coalho olha só ele oferece mais aqui também tem nata, né? nata cocada doce corante caseiro ô Manoel qual que tá o preço da nata aqui? tá R$5,00 o povo e a cocadinha aqui? a cocadinha é R$2,00 o pacotinho da unidade pessoal, muita opção aqui na banca do nosso amigo, né? aqui na feira pessoal, doce de leite só coisa bacana coisa deliciosa aí pra quem é cearense, viu? vai se deliciar aqui na banca do nosso amigo ó, do Alexandro conhecido como neguinho dos queijos conhecido como neguinho dos queijos, né? pronto fica bem aqui na entrada mesmo da feira feira das frutas queijo caseiro aí muita coisa boa aqui na na banca do nosso amigo beleza? obrigado meu amigo a gente vai seguindo abraço pessoal, a gente vai seguindo mais aqui na na banca, né? na banca do do pessoal bastante opções aqui na feira de poeiras, beleza? e poeiras fica vizinho Nova Russa se você que quiser vir aqui dar uma passada na feira de poeiras você pode vir conferir todas essas opções nessa feira feira sortida já quase no finalzinho, né? já são 11 horas mas você vai encontrar bastante coisa se chegar mais cedo, né? e vir aqui conferir beleza? olha só aqui é a lanchonete São Domingos aqui o chefe aqui o Maio e o senhor Gleves pronto já fica bem bem na entrada meu amigo, tudo bem? bom dia? bom dia, meu chefe qual que é seu nome? é Gleison o Gleison aqui, ó opções de salgados aqui na lanchonete quais são os preços dos salgados aqui o pessoal encontra? 2 reais só bastante salgados salgados aí bonitos tem queijo tem de carne frango tem de misto pessoal tem pastel pastel de carne, né? enroladinhos tem coxinha olha que coxinha bonita aqui coxinha de frango só 2 reais tá barato, viu? barato demais, viu? só aqui na Ipoeiras na São Domingos é isso daí você pode vir aqui conferir aqui na lanchonete do nosso amigo aqui Maio, qual que é o nome da lanchonete? lanchonete São Domingos lanchonete São Domingos beleza? valeu, obrigado olha, você que é cearense tá aí fora vai conseguindo matar saudade, né? saudade de como são as feiras daqui do nosso Ceará as bancas aí e as opções que tem aqui, né? com certeza você deve lembrar como que são as coisas aqui culturais do nosso lugar olha, a gente segue ainda aqui pela feira de poeiras e a gente tá aqui com a nossa amiga Andréia Andréia, bom dia Andréia mostrando aqui essa banca sortida o que que tem aqui? o que que a senhora tá oferecendo aqui? nós temos linho de costura pimenta do reino corante milho de pipoca temos alho temos óleo de piqui temos giligilim e óleo de momona também olha, esse fumo aqui quem que não lembra o fumo rocha quanto que tá o fumo rocha? 3 reais 3 reais o fumo rocha pra você fazer aquele cigarro de palha quais são os preços aqui por exemplo do colorau? o colorau a chica aqui o copo é 5 porque ele aqui caseiro meio feito em casa sabe? olha só o pimenta é 4 ele que é assim é 3 reais e o pacote é 10 ó esse pacotão aqui 10 reais aqui tem mais de 1 quilo tem quase o que? uns 2 quilos aqui? tem tem 1 quilo e pouco 1 quilo e 1 algumas graminhazinhas aí tem uns pão de pão de café que é 3 reais também temos alho 7 cabeças por 10 que é o alho roxo e esses ervas aqui? ervas são quais são as ervas? mel de copaíba são mel misturado com ervas qual que é o preço? 4 reais 4 reais cada um pra que que serve esse mel de copaíba? serve pra gripe tem o de cupim que serve pra bronquite também tem vários tipos aí e essas garrafinhas aqui? é o alho de piqui é o alho de piqui que é bom pra gripe também pra catar no peito muito bom muita opção você vai encontrar aqui ó nessa banca aqui bonita da nossa amiga aqui temos os tambores né pra guardar legumes guardar feijão milho uns precinhos bons aí de 160 cada um 160 aqui os tambores aqui pra guardar milho né a vassoura quanto tá a vassoura de palha? 2 reais cada uma olha só temos a abana que o pessoal gosta muito de comprar né até pra levar pro Rio de Janeiro também às vezes é 2,50 a abana 2,50 a abana aqui pro fogão de lenha é, fogão de lenha aí temos concha também né concha de madeira qual o valor da concha? essa aqui de 20 essa daqui de 12 aí tem mais de 9 de 9 essa a 6 aquela miudinha pessoal muita opção você pode encontrar aqui na banca da nossa amiga e ela tem aqui também esses cintros aqui quais são esses? o que é esse daqui? isso aqui são pra pra cavalo o pessoal compra né que é a cia é 30 reais cada uma aí tem esse cinto também pra gente né que é só 12 reais cada um temos várias coisas aí tem a bota né qual que é o valor dessa bota? 70 reais a bota aí a bota aí pro pessoal que cuida aí na lida né pra roçada é bom isso aqui essa loja aqui tem muita coisa aqui pro homem do campo ali ó pra fogão quanto que tá o valor da chapa de fogão? 120 120 pra você fazer aquele fogão né fogão a lenha muito bom tem bastante delas que o pessoal gosta pra fazer do jeito que o gás tá a cara né é verdade é muito bom pois pronto eu falei aqui com a Andréia Andréia obrigado viu o pessoal quiser vir aqui ó pode vir aqui na loja aqui tem a Andréia essa simpatia de pessoa aqui tem a banca né ao lado e tem a loja beleza? obrigado Andréia obrigado a você tchau tchau olha outra banca outra banca bonita aqui também bastante coloral ó e a banca aqui pertence ao nosso amigo qual que é seu nome meu amigo? é Cavalcante a banca do Cavalcante eu sou Cavalcante o que que você oferece aqui na sua banca? a parte que eu ofereço aqui mais é feijão branco é o feijão vermelho a farinha d'água a farinha quebradinha o gigilinho a padura batida e etc qual que tá o preço aí do feijão branco? esse aqui é 6 reais o litro e esse aqui também 6 ali é 4 reais o litro esse aqui 4 porque aqui no Ceará você já sabe não é nada por quilo né? vai tudo no litro né? é por litro e o preço da rapadura aqui? a rapadura tá bonita hein? aqui tem a de 3 reais a grande 3 por 5 a pequena a batida é 3 reais ao fininho 2,50 aquela rapadurazinha com o gigilinho 3 reais e por aí vai e etc pronto muita coisa aqui tem o vinho aqui o vinho campesco qual que é o valor do vinho aqui? é 3,50 3,50 show de bola aqui na banca do nosso amigo se você quiser você pode vir aqui fica em frente aqui isso daqui é o que? de frente o prédio do fica aqui vizinho o açougue do nosso amigo aqui Felipe pronto vizinho aqui é o açougue do Felipe já é na entrada da feira aqui né? beleza? obrigado meu amigo e aí e aí